Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E hoje vim falar das meninas maravilhosas do Blackpink, né? Nós tivemos aí uma novidade há um tempinho atrás, né? Que elas lançaram um videogame, né? Blackpink The Game. E mais recentemente ainda nós tivemos o lançamento da OST desse game, né? Que se chama The Girls. Elas fizeram uma party de lançamento do jogo e da OST, enfim. Então eu vou reagir aqui a esse vídeo da party e também vou reagir a OST em si, né? O MV de The Girls, né? Então hoje nós vamos ter aqui bastante Blackpink, né? Essas meninas que são super talentosas, maravilhosas, estão aí no topo, né? Do K-pop feminino, vamos dizer assim. Vamos começar aqui pelo Blackpink The Game OST The Girls Celebration Party. Como eu falei, eles fizeram uma festa, né? Pra celebrar aí o lançamento da OST The Girls. É óbvio que eu não vou conseguir assistir ao vídeo todo, né? A party toda aí tem mais de 43 minutos. Eu só vou assistir aos primeiros minutos, porque nos primeiros minutos eles explicam ali o conceito do jogo. Elas falam algumas curiosidades. Porque a celebração em si, ela foi muito mais assim, um game. Elas fizeram um game mesmo durante a live. Então foi uma dinâmica, assim, que se eu ficar reagindo a isso aqui vai ficar muito cansativo, né? Mas a parte inicial aqui, eu já dei andando uma olhada aqui, pelo menos assim. Eu sempre olho assim, tá? Eu vou olhando assim, ó. Só pra poder... A minha reação, ela é genuína, tá? Eu não assisti tudo, não. Só pra vocês entenderem. Aí eu vi que elas vão reagir ao MV, mas como eu vou reagir ao MV aqui, eu não vou botar essa parte aqui também. E aí depois elas vão ficando, elas conversam aqui, meio que como se fosse um game. Pelo que eu tô entendendo aqui, muito rapidamente aqui, olhando assim. Vai rolar um game e tudo mais, meio que uma competição aqui entre elas. Então eu acho que não vale a pena eu pegar essa parte que praticamente dura a live inteira. Eu vou pegar mais a parte aqui que elas falam aqui do início mesmo. Que eu acho que tem a... Elas vão explicar basicamente o conceito do game e tudo mais. Que eu acho que é a parte que mais interessa aqui pra nós, né? Então assim, gente. Já achei bem fofinho esse fundo aqui, gente. Que gracinha! Ah, elas são muito fofas, gente. Eu sou realmente assim muito fã. Então, sem mais delongas, já botei a legenda aqui em português pra poder entender o que eles estão falando, porque eu não sei coreano. Então vamos lá, gente. Vou botar aqui no volume mais alto. 3, 2, 1. Simbora nós adentrar aqui no universo de Blackpink The Game. Que lindas! Uau! Ai, gente, as bonequinhas que fofura! Se eu sentir necessidade de pausar, eu vou pausar, tá, gente? Olha, já tem um tempo que foi lançado o jogo. Ah, entendi. Você... É como se a gente no jogo fosse produtor delas, entendi. A gente vai dirigir a gestão do Blackpink da empresa. Ok. E vocês se sentem a força de Blankpink The Game OST que foi lançado. Uau! Super, faz! E aí, como o jogo já foi lançado há algum tempo, né? Então deu tempo delas terem já até esse dia aí que elas gravaram essa live. Feedback, né? Uns feedbacks dos fãs, acredito eu, né? Interessante. Será que eles, de certa forma, ao receber esses feedbacks dos fãs, não deram tempo deles mexerem em alguma coisa no jogo pra poder agradar ainda mais os fãs? Pode ser, né? Que bom! A gente vai começar! A gente vai começar! Olha o meu nome! Eu sou Blankpink É minha The Game OST Boa! O nome, por favor, tchau! E a gente vai no sair do nosso. Tchau, tchau! Muito obrigada! Obrigada! O Black Pink The Game é o Black Pink's o primeiro jogo. Eu acho que os membros têm sido um pouco mais de um jogo. Eu também fui para o jogo e eu fui para o jogo. Eu fui para o jogo e eu fui para o jogo. E eu fui para o jogo e eu fui para o jogo. Sim, sim. Você viu o jogo? Claro, claro. Eu estou fazendo o jogo. O Black Pink é um avatário que pode fazer o Black Pink World. Gente, a parte mais legal deve ser vestir os personagens do Blackpink do Blackpink World, né? Essa parte deve ser a mais legal, porque na vida real, elas se vestem mega bem, obviamente, né? Como todo, qualquer idol. E você ter essa oportunidade de virar praticamente a lima fashionista, realmente deve ser incrível, né? O que é que você gosta do Blackpink? O que você gosta do Blackpink do Blackpink do Blackpink do Blackpink do Blackpink? Muito bem, o queesy total são parede de status, e você aggatou muitoografia e Amazing. O que você gosta do Blackpink do Blackpink do Blackpink do Blackpink do Blackpink? Parece que você está mais automaticamente fazendo jogos, você deve provar mais pra trás dosakeiros, mas as crianças querendo certaura da beleza. Mas eu tenho que meأن indicated por favor do Blackpink é só pra colocar funções. Cara, o que eu acho incrível, só que interrompendo rapidinho É que assim, toda vez que eu preciso customizar personagens para game Eu demoro bastante tempo também, assim como a Tissô falou, né Eu sou, como eu sou virginiana e sou perfeccionista assim, por natureza Então cara, eu sempre mexo em todos os detalhes Me preocupo com cabelo, me preocupo com sapato Me preocupo com todos os detalhes Então eu sou bem Tissô nesse sentido, tá gente? Olha Olha É muito pesado, pelo menosization Olha isso portanto eu sempre especialista com o Kenei Não estava muito feliz, mas ele já não ganhou, ele não ganhou. Ele não ganhou de 500 mil e 5 mil anos. Então, ele já tinha uma série, ele já tinha uma série de perguntas. Olha isso, gente! Esses bastidores são os melhores. Eu não sei se eu falo, mas não quis. Se eu falo, eu não sabia. Se você disse que o ZZZZ é o que eu era mais sincero, você fez o posto no Facebook e o ZZZZZ. Ah, eu perdi esse post da JZZZZZZO falando do game, mas tudo bem. Eu acho que você pode encontrar um dia e eu acho que você está esperando, mas você sabe o que você está fazendo? Eu fui na primeira vez, mas os fãs que me ajudaram. Eu não sei o que eu não tenho. Eu falo que eu não tenho nada de falar. E eu pensei que eu estava em um dia de história. Eu falo que eu falo que eu sei 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 que eu sei. É! Ele não respondeu. Então, eu disse, Meu Deus, da quem respondeu de sua, coitada! Ele disse, Ele disse, Ele disse, Ele disse, Ele disse, Ela foi dando feedbacks para a empresa, viu? Mas, ele disse, Eu disse, Eu disse, Eu disse, Na verdade, ela realmente conversou com alguns fãs e eles nem... nem sequer imaginava que estavam conversando com o di caldo que você vai falar. Gente, que foi sorte, por favor. Eu realmente gostaria de me ver. Eu acho que eu não acredito que estão conversando com o di caldo que você vai falar, gente. Se eu não me lembro. Eu falo. Então eu falo. Eu falo que não falo. Eu falo para você. 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 Hoje a gente vai fazer a péssitina. Se você está esperando a parte de você? Mas vamos ver a OST também, gente. Vamos ver o MV. Olha, ele já tinha visto. Gente, para tudo. Olha que coisa linda isso. Ai, eu quero. Olha o pacote. Tem miniatura. Tem alguma coisa que tem? Jenny? Eu acho que tem miniatura character. Adesivos também. Sim, sim. E os fãs sempre estão esperando. Olha, eu quero. Eu acho que tem o site do OST. Ai, gente, deve ser o olho da Cari e o rei, né? Mas tudo bem. Então, agora é o game do protagonista, e um outro produtor, Blackpink, e os membros de Blackpink. É, gente, eu acho que essa parte inicial já acabou. Ah, mas eu adorei vê-las falando sobre. Que gracinha, gente. Ah, eu tô dando pra ver o MV. Vamos ver. Então, gente, finalmente vamos assistir aqui The Girls MV. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Ai, é curtinho, gente. Tem menos de 3 minutos. Temos que aproveitar cada segundo. Gente, as bonequinhas delas são fofas demais. Olha a roupa. Várias roupas. Que gracinha. Ai, eu adorei a música. E elas vão arrebentando até ser do bonequinha, justamente. Olha essa roupa. Essa roupa preta e branca tá linda. Arrasando. Esses vocais. Incríveis. Elas adoram ficar alinhadas, assim, na diagonal, né? Tem várias coreografias delas, assim. Mas eu gosto. É meio que uma marca registrada delas, né? Que fofura. Que fofinhas. Gente, eu amei as roupinhas, sério. E quando elas sorrem, o olhinho fecha, né? Tá bonitinho. Uh! Arrasando no rap. Ei! Uh! Uh! Eu adorei esse brinco. Of Janeiro, sim. Uh! Uh! Não, e o legal tem a pintinha aqui, né? A pintinha tá lá Cara, que fofo, gente, tá amando E essa saia listrada aqui, gracinha Adorei também Nossa, a música é muito chiclete, gente Já até decorei Gente, que fofura Ai, gente, eu tô apaixonada Tô apaixonada pelo traço, né? Das meninas As roupinhas são realmente muito fofas A música gruda que nem chiclete, ou seja, amei Coreografia incrível Vocais sensacionais Então, assim, tudo lindo, tudo maravilhoso Não tem nada que essas meninas façam, gente Que seja ruim, né? Pelo amor de Deus É sempre incrível Você vê que elas realmente se dedicam aos projetos delas De corpo e alma Então, assim, não tem como dar ruim Então, gente, sigo aqui Sendo blink Porque, assim, não tem como não amar essas meninas E é isso, tá, gente? Um super beijinho E tchau, tchau 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 Amém.